Fala rapaziada, estas peças vão para o Rodrigo, que é da cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Está levando duas peças iguais, o item 62008. Isto aqui é uma engrenagem, engrenagem de 43 dentes do automodelo escala 1x8 HSP Monster Truck. Vamos mostrar a peça por outro ângulo aqui. Peça nova, em aço. Isto que está dentro do plástico, fica um pouquinho difícil visualizar os dentes dela, mas eu faço questão de mostrar que estão perfeitos. É lógico, porque é peça nova. Já que o plástico meio amassadinho, passa uma imagem diferente da peça. E eu não quero tirar da embalagem, mas por aqui você consegue ver. Aqui é a segunda peça. Colocando bem perto aqui, você percebe a perfeição dos dentes. O plástico amassa exatamente porque a peça é de aço. Por ser de aço, no movimento, ela acaba fazendo uns furinhos no plástico. E daí, para visualizar a peça por dentro, fica ruim. Mas aí você percebeu que é peça nova, engrenagem nova. Nós só trabalhamos com peças novas e originais. Essas vão lá para o Rodrigo Pedido 2508, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Pedics Comercial, até a próxima.